Fala moçada, bem-vindo pra mais um Rossol Broga aqui com nós. Hoje tá aí o Bineiro e o patrão aqui indo fazer o descarregamento de silage. Tamo aqui passando pelas cataradas de Foz do Guaçu aqui, indo fazer um descarrego. Tá quase não aguentando, nem tá carregado. O Bineiro pensou que ia ficar sem trabalhar, quer dizer, sem minha presença no serviço de hoje, moçada. Você acorda 10 horas, rapaz. Que 10 horas? Aí, ó. O importante é que eu cheguei pro serviço aí, ó. Aí, ó, tem que colocar a folha nossa entrada também. Lá não tem praca lá em casa, tem que botar praca lá em casa também. Não tem praca em casa. Não, tá só lá, pois lá, não só o nome, só tem que botar aqui, ó. Não tem nenhuma seta apontando aqui, aqui. Opa, deixa eu tocar a carreta um pouquinho. O quê? Tocar um pouquinho? Ah, vai. Só pra ir, vem. Não vai dar certo não. Não vai chegar lá, meio-dia, ó. Fica a pôe, pai. O outro não vai chegar lá daqui a pouco. Será que depois eu terminar de descarregar a carreta? Eu vou fazer mais alguma coisa? Sacar a flaga. Ah, não. Tem que pegar a flaga hoje, né? Não, não tem que pegar essa semana esse saco daquele silvato, ó. Ah, é, o quê? Preguiça, hein? O pai trocou mais uma vaca na silvato. O senhor pegou mais uma vaca na silvato? Aí é mais saco na silvato. Não, nós vamos fechar um boiado lá em casa. 50 cabeças na silvato. Nós estamos indo para... Agora que nós estamos pagando a primeira vaca, ó. Vai pegar o nosso povo lá. E aqui é... Escarra se tá aqui nesse cumprimento. E vai passar a barra lá pra fora. E o teu povo lá, né? Ah, que alegria. Faz isso daqui lá ou o carro aqui no mercado aqui? Fazer tudo que é lá fora hoje. Gostoso, hein? Quer fazer descarrego aqui, moçada. Descarregar essa aqui. E sacar esse live. Dá até medo passar nessas pontas. Ele atravessado a ponta. Firme, meu menino, ainda. Tá firme. Gostoso fazer o tch, né? Quem quer fazer o tch? Eu quero fazer o tch depois. Aqui, moçada. Essa carga que nós trouxemos tem 250 sacos. Nós trocou. O patrão queria pegar umas cabecinhas de vaca. Aí nós trocou com eles. Eles vendem uma vaca pra nós. E aí veio com o corpo. Tá caindo, tá caindo. Depois você dá uma encostadinha nesse fio aqui, meu menino. Pra ver se tem choque. Pra ver se tá funcionando. Pra ver se tá funcionando. Tá dando conta aí, meu menino? Mas é mole. Olha ela perdendo pra tábua. Era homem, rapaz. Aqui tem joga? Ah, você põe essa daí batida aqui a dia, né? Vai, meu vim. Não vai não. Deixa ela aí. E aí, não vai dar. E aí, não vai dar. E aí, que zebra que fudeu, hein? Ah, tá muito fundo. Esse aqui já rasgou, provavelmente. Deixa eu tirar o saco, né? Vou cagar esse aqui, hein? Bineiro. É cagado. Olha aí, Bineiro. Cagado Bineiro isso aqui. Largou. Foi lá, como é que abre a tampa agora? E aí, Bineiro, velho. Olha aí, furou? Bineiro? Não colocou o negócio ainda com... Olha lá, furou o saco. Aí, ó. Ei. Já furou. Aí. Tô tentando arrancar. Aí, ó. Não vai nada da vida. Aí, vai dessa também. Vai aqui também. Meu Deus do céu. Vai arrancando, hein? Pega aí. Olha lá, já furou ele também. Ali não tem jeito. Não tem jeito. Eu só sei que botou o saco errado. Olha o magrão dando trabalho. Olha. Barrado já, magrão. Como é? Olha, o magrão, cara. Cagado Bineiro isso aqui. Pega aí. Como é que eu vou pegar lá? Cagando a tampa. Ei. O gásinho muito trabalhado. Nossa, mano. O que é isso? 10. 30. 10. Pode ser? 30. 40. 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 41. 40. 41. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 43. tem que pegar o martelar isso para dentro aí se ficou torto para segurar a lata aí ó Bineiro cagado Bineiro ó tudo cagado Bineiro aqui ó aqui mais fácil ainda bem que é só 250 a última vez que você não veio e que eu fiz sozinho era 350 viu pai não tá aguentando mal o serviço Bineiro já tá querendo puxar a lona já moça tá muito sol muito sol para ele é muito sol ai 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 acabando tá acabando anda logo ainda quer acelerar a gente ainda E aí o Bineiro hoje disse que não vai para escola moçada que vai ficar em casa que ele vai ter mais de montar a garela dele vai andar hoje vai andar hoje não vai andar hoje não acabar aqui não vai levar um saco acabar aqui a gente levar um saco que talvez a gente lá te manda essa calma gente acabou fechemos pediante levanta também vai levanta ali e aí o menino até soa olha ó trabalhador ó é trabalhador aí aí tá trabalho aqui ó ó ó puxa aí Bineiro puxa imagina se desce ó fuminha ó ó ó E aí e isso aqui é chatinho colocar as trangue e pensa até que entrou fácil aí é para ter feito tudo assim o saldo passado as correntes tudo aqui em cima nos arcos assim ó porque ele ficava no alto ó não furava o saco uma o Bineiro que é o que ficou torto ó ficou torto Bineiro certeza Fugnei E aí E aí e aí E aí e aí Não é que vai tocar agora, irmão, essas botas. Aí, tem que só dar o piti. Aí, tem que só dar o piti. Aí, ó, 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 ó. É igual o capo aqui, a caixa aqui? Nossa, já estou quinta, já. Aqui você vai ter quinta só porque eu quis saber. Hum, eu tenho grado aí. E eu não tenho cartilho para dar nossa roda, gostoso eu subir para a próxima caixa aqui, né? Viremos caminhoneiro agora. Então, vamos lá, tchau! Obrigado! Mais umas, dois! Como você vai sair? Tchau! Deixem-se na caixa aqui! Foi! Tchau, tchau, tchau! É só você ficar gorando. Olha o poeirão comer, olha o poeirão. Nossa, um poeirão não dá nada. Olha o poeirão, olha o poeirão. Se não é puxar na curva aqui, velho, dá drift? Dá drift aqui. Esse aqui só freia a carreta, mas usa assim, se tiver vazio, fica de curva. Onde é que é o freio motor dele? Tem que saber, né? É ruim andar vazio, joga muito a carreta. Carregado, tem peso. Vai debuchar o botão, né? Você joga no meio, sobe o botão para cima e leva lá na primeira. Sobe o botão. E lá na primeira. Aí para trás. Aí, troquemos de caixa. Engatado ele não desce caixa daí? Não. Não? Ah, tem que botar em Newton. Agora para voltar você joga no meio, baixa e joga naquilo, senão vai te ver. Joga no meio. Baixa o botão, joga lá. Pegando as mães, hein? Pegando as mães, hein? Pegando as mães, hein? Olha o botão. Olha o botão. Espera aqui que ele passa. Olha o botão. Gata aqui, tá gata? É muita marcha. Tá vazia, você não precisa ficar a primeira, a segunda. Já sai. Já sai. Você joga a terceira e depois já joga a quinta. Já joga a quinta, né? Vazia. Uhum. É, aquele guardinho já tá feia a segunda e a quinta. Aí vai a sexta, a quinta. Aí vai a sexta, a quinta. Aí é segredo que tem um câmbio manual. Olha, e vamos nós. Essa aqui a serra já tá aí, hein? Esse, ó. Ó. Olha o mar. Isso aí é o mar. É o mar. É o Marcelo pescando ali embaixo, ó. Tchau. Pode passar. Quase. Ó, filho. Mandaram fogo aí, ó. Esse aí já tá aí, esse. Aí, ó. Tchau. Vai botar fogo ali, ó. Vai e vou andar. Nessa. E mal, cara. É a horta aqui, né? A tia A tia aqui, ó Ó o golzinho Vem do nada, ó Vem no 12 Será que basta? Eu não bater nele, tá tudo certo Rapaz, mesmo Meio Meio apertado, hein Ô, louco Sobrou espaço Olha lá Um metro de distância do cara Aí deu um saltinho Pra lá mandar uma máquina no campo Ó, você acha que vai mandar? Ô Pampam Não, tá certo, hein Filé Aí, ó Não, é pra segunda caixa Foi sétima Nona? Olha a velocidade, tá, velho Então joga no meio Aí Põe pra trás Põe pra trás Aí Ah, mas aí foi sesta Lhorou, pô Sesta aí, eu já Ué Pô, pra lá, joga um pouquinho pra cá Aí Aí Agora foi sesta Aí, ó Deixa eu passar o creme A mola Deixa eu passar o creme Vai que passa em sexto Passa, né Aí Agora aqui não dá pra tocar mais, né Ó, ó, ó Tá desengatado? Aí Vem aí camonheiro Vem aí camonheiro Mostrar aqui pra vocês Moçada Como é que tá ficando O projeto da motoqueira Do Bine Olha o guidão da menina Aqui, ó Deve estar sejando Pintou ontem Seco já Ó O guidão da menina Aqui Ó, ó Ha, ha, ha Ó, ó Ha, ha, ha Aqui, ó Aí eu boto a menina aqui Assim Ó Vai ficar Muito top Essa moto Muito top, moçada Vamos ver se nós já Mete o Hoje vai pra Dá pra deixar ela em pé Com as rodas Tudo montado Bonitinho Nós só não vai conseguir Montar o motor Que o motor Nós vai ter que fazer Umas par de coisinhas Aqui, pra ter Aqui O motor Nós vai ter que fazer Embuchamento aqui Nesses parafusos aqui Ó, que tá tudo espanado Motor muito antigo, né Moçada Muito velho Então aqui Os embuchamentos Nós vai ter que fazer Uns Embuchamento Uns par de parafusos Do cabeçote aqui E tampa lateral Moçada aqui E tá sem junto Nós vai ter que mandar Pra colocar Nós vai aproveitar Que vai fazer embuchamento E já vai colocar Junto nele Trocar As de baixo aqui Eu acho que tem A de cima Não tem nada De junto aqui Também não tem nada Essas duas tampinhas Não tem aqui No cabeçote A tampa do cabeçote Não tem Aí nós vai Dar uma geralzinha nele E vamos tocar Passamos removedor De tinta nele Ontem, ó Ele ficou meio que Original Você tentou arrancar Essa tampa aqui Primeiro dele Aqui Você tentou Por que ela tá Meio esfastada Aqui Não é não A minha não é assim Estranho Mas enfim Aí moçada Eu quero dar uma pintada De preto Motor Olha 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 Essa caixa de filtro Olha Essa caixa de filtro Eu me arrependi De não ter pintado A minha Moçada Devia ter pintado A minha Quando eu montei A minha Também Olha Nossa Ficou zero A caixa de filtro Olha isso aqui Moçada Olha O brilho Que vai ficar A menina Recuperada Aqui Olha Ele não vai passar Não lembro nem Como é que eu arranquei Esse aqui Eu já tenho que arrancar O amortecedor Que brilha Para põe ali Mas olha Vai ficar muito show Pra mim Que não é pintável Isso aqui de azul E fazia o guidão preto Ia ficar mais legal Eu acho Porque daí As luvinhas Vai vir em azul Moçada Ficava mais legal Agora vamos Voltar Para o ensacamento Desse laje O serviço Negócio É uma mó delícia A caixa de laje Não aguento mais Olha O confinamento Aí moçada Essa aqui Foi que não trocou Que a caixa de laje A gente carregou hoje Aí ó Tá paga Agora tá paga Tá paga A nossa aquisição Ô Chiquito Você tá comendo A comida do corote Chiquita Olha aí ó A tua é da tábua Pra lá Não pra cá Pra cá do corote Né nego Tão comendo tua comida É Música da pecuária Magra Música da pecuária Os meninos da pecuária Uhul Não para Uhul Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul Tem bezerro Bezerro Uhul Dá uma teré aí Não tem teré Olha rede canter É pra mim moçada Olha aí Dá uma teré aí Carma Dá uma teré aí Carma Dá uma teré logo Tô colocando na água Pra você aqui Aí dá aí Meu Deus do céu Oi Coisa do garoto Vamos nós voltar pro serviço Que nós vamos fazer aí moçada Vamos lá E hoje não vai ser só pra dar uma descascadinha não Moçada Olha aí mãe Hoje não vai ser só pra dar uma descascadinha não O patrão quer que nós ensaca esse laje mesmo Então vai ser O dia inteiro Ô meu O resto do dia Só cancelar Ainda bem que nós vamos pegar um pouquinho tarde Que hora que é Uma hora Uma hora Meio de um Vai sentar ainda Aí moleque mole Na minha época não era assim não Nossa vida Que época Na época que o voo era nascido Você já era né Era minha época Já era nascido Olha eu Vivo quer dizer Ah sei lá Tô com uma moleza Vou sacar esse laje Ah fazer o que Vamos lá né Vamos voltar pra palida né O domingo podia durar até segunda Não podia durar até segunda Ia ser bom durar até segunda Ah Ah é só pra quem quer então Estica 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 Eita Olha lá viu Olha Que cheio Hum Cheio desse laje Ai pelo menos agora Nós trabalhamos na sombra Aí amanhã o bicho pega Moçada Que hoje nós trabalhamos na sombra Nas gambiarras aqui do Bnei Aí amanhã o bicho pega Porque ainda vai trabalhar Lá de fora Lá de fora não tem nada né Só se não é armar Um negócio Um esquema lá Pra fazer uma barraca Lá pra trabalhar na sombra Espero que o cachorro Não caia aqui embaixo Hoje né Que da última vez Caiu o cachorro de cima aqui Tava chovendo cachorro O Mi podia amadurar logo Pra nós começar com o Mi logo né Ai o Mi deu aí Não esse Mi não quer coer não Busca lá o meu carriola Ah não Tem que jogar fora isso aqui ó Estragado aqui ó Ó ó E o separe Fica estragando esse laje Eu sei que vai estragando esse laje Aqui ó Sai isso aqui É não compactação Ó você não tirou nem o outro de cima Aqui ó Como é que eu vou tirar o estragado Tem que tirar o de cima ali ó Ah já trabalha Tira lá também Ah vai ser Vamos lá falar a verdade Tem que fazer tudo sozinho aqui em casa Tem ninguém pra fazer o cerdão É só eu e o patrão Aí ó Não puxou nem a lona de cima Como é que vai arrancar o negócio Tragado de baixo Tô estressando já hein Tô estressado já Já chega as malitax Tá comendo tudo as pedras de mim Aí ó Tem que tirar isso aqui de cima Aí ó Tem que ter feito isso aqui ó Aí Cira que também não caba logo Deu um modo pra acabar esse silo Nossa Aí já tirei a lona Tô a vez de buscar a joga Ah você não faz nada Aí ó Você acordou 10 horas hoje ainda Fala nada pra você não viu Tô ficando brabo com você já Não me queira ver brabo viu É Eu sou eu brabo Eu sou brabo viu Rapaz você Você me vê um dia brabo Você vai falar assim Nossa por que que eu vou estressar o magrão Quer ver você brabo então Você quer ver o brabo? Olha eu brabo aqui rapaz Busca cara Olha isso aqui nem é pra ter cair não Botecaiola moleque Vai logo O que você tá dando risada Eu tô brabo Minha carne tá parecendo que eu tô brabo? Muito brabo Você acordou 10 horas hoje ainda Não sei ser brabo não Olha quantos estragados Olha aí Se eu não me perco acho que uns Uns 5% né Uns 5% É por aí uns 5% não Uns 5% acho que é muito ainda Tem que fazer a conta pra ver Não vou falar besteira aqui Usa carriola lá pra carregar essas coiseiras aqui pra fora Que tem ó Só a hora que eu te ver brabo Olha eu já tô brabo já Eu tô muito brabo Tô muito brabo já Muito brabo Eu fico brabo dando risada Vai lá buscar a carriola Vai buscar a carriola Nossa mas eu sou muito brabo Eu sou brabo Duas horas depois Ah enrolaram um monte de arame lá Que arame? Ô que você tá caro da meu xe-crete lá dentro do carro lá Não tem xe-crete não Eu compro meu xe-crete e ele caro da tudo xe-crete Você quer xe-crete? Não, eu não quero xe-crete também não Ah não Você não gosta? Eu vou fazer o carregamento e você faz o fretamento Ah não Vai fazer o fretamento Vai fazer o fretamento Você fica com o mais fácil O mais fácil Aqui não tem serviço fácil não Ih acabou Você comeu tudo? Ah pelo amor de Deus Não vou comprar mais xe-crete não Nossa eu posso ir passando fome Não posso comer o xe-crete que ele tá reclamando É o que? Como é que é? Você tá passando fome? Ô tadinho Quantos anos? Ô de ação Ele tá passando fome Mas ele comeu o xe-crete Ô tadinho Viu de ação do bichinho Oi Bora lá fazer o fretamento E você anda aí pra eu ver como é que puxa a carregola? Ah não Essa aí eu não sei fazer Você sabe Eu não sei fazer isso aí Por quê? Esse tipo de encenação não é comigo É mais tipo Tombo Fazer cagada Aí eu faço agora Carregola não Então eu te desafio Levar a carregola lá em cima E fazer um pulo Eu te desafio Desafiando aí Vou levar a carregola lá em cima Não, quer dizer O desafio sério é pra carregola Vai amigo Leva lá A gente tem que começar esse trem Não é bom Já é uma hora da tarde Daqui a pouco o patrão chega aí brabo Rebortado da vida Que nem ele sempre tá mesmo todo dia E aí já manda Vai catar esse trem aqui E comer Porque a vaca não tá comendo Vai leva logo esse trem Não tem que sacar silagem Se ele chegar aqui E ver que não tá parado Você vai ver que vai falar Mas não começaram Sacar silagem ainda? Não Porque o Bineiro não levou O fretamento ainda Tô esperando o Bineiro levar o fretamento Fazer o fretamento Tá louco Estou sendo gravizado O de ação Ah, vou jogar aqui na frente mesmo Não, não Vai jogar aqui na frente não Pode carregar lá pra mim Lá em cima Vai coadro ainda Não, vai coadro ainda Não, vai coadro ainda Depois vira Só vira aquela narque aí na frente aí, ó Aí o patrão já fica mais brabo O de ação Ih, levou mesmo Ai que maravilha Sossego, olha que sossego Por que não acabei Eu vou ter que guardar Eu vou ter que guardar O rapaz Vai ter que guardar Fazer o outro fretamento Vai ter que dar Quatro fretamentos Dizio tá caro Dizio tá caro? Tá caro Não, mas é eu que tô botando Dizio pra só chegar Eita, que eu tô botando Não, tem ninguém colocando Dizio não Que tá rodando No seco Que maravilha Roda no seco Você vai ter que voltar Fazer o malcato Um cadinho, ó Uma hora fundi Eu tenho que voltar na outra Não, enche aí Não vai caber Não vou voltar não Não vai caber Quatro viadinhas Vai, vamos Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar Excesso de carga Excesso de peso Parar na federal O guarda vai ficar brabo 103,50 Vai, quente aí Vai, vai, vai Aí Três fretamentos feitos Agora nós vamos pegar No serviço de verdade Meu Deus do céu Não sei o que que tá pior Trabalhando só de baixo Dessa lona aqui Que tá quente, viu E depois vai falar pra mim Moçada Que o serviço mais pesado É o meu É o dele ali, ó O serviço mais pesado É o dele O mais cegado É o meu, olha Então vamos Vamos que vamos Vamos ver o que a gente faz hoje Vamos que vamos E provavelmente A gente vai fechar O resto do dia Fazendo isso aqui Exercício pra coluna Olha, só falta mais aqui Pra não acabar Quem falou? É, acabou Chega, filho Não, vamos embora Chega Já deu por hoje Acabou o dia, ó Descurecendo Aí, ó Liga a viatura aí, então Vai Vai, Margar Aí, pra cima o negócio Não vai, mãe Vai Vai Você tá sabendo, né Margar Ih, não vai dar pra ter mais de sacar Aí, vai, vai Fora na marca Fora na marca Vai, vai, vai Aí, ó Vai, vai Pronto Fim do Hã? Não acabou por hoje O patrão falou Acabar aquilo lá E tá bom Não falou? Dá pra não ir até oito horas Você quer ir até oito horas? Então você fica aí, sacanagem Não vou ficar aqui, não Ele fala aí só por graça Porque ele sacar mesmo Sacanagem É O que ele sacar O Bineiro sacar mesmo E ele não quer, não Aí, fechamos por hoje, moçada Amanhã não é forte Pro outro E esse aqui não é forte Depois da manhã Não é, Bineiro? Não, depois da manhã não Vamos fechar E ir lá mexer naquela Magrela, velho Tula Não, moçada Tem que ir atrás de remédio ainda O Iê tá com Tá com Com a respiração Meio ruim E a Dona Adir falou Que tem que ir atrás de cupim Pra ela Pra ela ferver com mel Pra fazer um charopão lá Pra dar pra ela Vou ter que ir atrás de cupim Vamos lá atrás de cupim Procurar cupim agora Vai ser os Caça cupim Dona Adir costurou até um saquinho Moçada Da saquinho que ela fez Pra catar o cupim Diz que tem que catar o cupim Cavuca lá no miolo dele Assim, ó Cavuca lá Arranca a caça Assim, cavuca lá No miolo Cata cupim Bota aqui dentro Cata cupim Bota aqui dentro Ali, ó Tamanho do menino Será que tem cupim Naquele bicho ali? Ai, ai, ai Ih, arranha a gata A bexiga Só tem um jeito Nós descobrindo Moçada Que é cavucando O bicho lá Pra nós ver Não tá com carto Nem cupim lá não Aqui tem outro, ó Mas não tá com carto Nem cupim não O meu medo De fuçar nesses cupimzeiro aqui É os cupim Ter abandonado a casa E ter enchido a Europa aí Aí tu dá uma correada Às vezes você achar cupim Você acha um monte de Europa Mas não tá com carto Quebrado ali Não tá com carto Não tem cupim não É, vamos ter procurar outro cupimzeiro Que esse aqui eu acho que não tem não Tem tanto pau velho aqui Não tem nenhum cupimzinho No meio desses pauzinhos aqui Mas nós vamos achar Pra cá não tem não Vamos subir pra cá Por acaso Por acaso Ai 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 Arranha gata Bicho joia Ô menino Não tá com carto Que tem cupim não Vou dar uma cavucada lá Mas acho que não tem cupim não Rapaz Quem que descobriu Que cupim é remédio Será nem Eu acho que eu vou catar mais Olha o cupim ali Eu acho que eu vou catar Mais formiga Do que cupim Tem que catar um miolinho Do bicho ali Com essas montes Formigueiras Que tá estrovando Daqui a pouco Mordei alguém É que eu acho O negócio aqui Que faz efeito aqui Que é bom aqui É o tal do mel do cupim E só Não é bem mel Mas é tipo uma liguinha Que ele faz Parece um melzinho Ali ó Mas tem que atacar mais Parece um melzinho Que ele produz Aquilo lá Que eu acho que é bom Esse tipo de xarope Negócio de xarope Eu acho Pensa num trem duro Ali ó Dá qual pra catar Vou levar a caixa inteira Embora Chega lá E eu falo Cadê o cupim Aí Trouxe cupim Não consegui achar o cupim Trouxe inteiro Pra ver o que ela vai precisar usar Eu acho que agora Eu achei moçada Eu acho que é isso aqui Tá até soltando um negócio Esquisito aqui Meio pusticando Assim sabe Então eu vou catar isso aqui mesmo Só porque eu falei pra vocês Que tava um negócio molinho Aqui já tá tudo duro aqui de novo Tô sabendo é mais nada Sacrifício pra pegar um remédio Moçada Você tá doido Aí achei o cupim Mas tá tudo com formigas juntos E fica difícil Catar cupim Olha eu comendo cupim Olha onde é que tá o bicho Guiando cupim Olha quanto cupim Que tem aqui ó Mas tem mais formiga Que é cupim Aqui vindo subindo de mim Ixi tá caindo do trabalho Agora Vixe nossa Tá aí Tá fervendo Ixi nossa A formiga atacando E o bicho Manda formiga que é uma Europa Ah não Tá pura formiga Eu acho que nem vou deixar de formiga Vou deixar de cupim Ah tem formiga demais Ih bichinho pegou a tacar eu Ixi nossa Ô bichinha Véio tacado Você tem tacado pro formiga agora Vem atrás de um remédio aqui pros outros Acho que vai precisar usar o remédio Daqui a pouco vai ser eu Que que é formiga Ai o cupim tá aqui Mas formiga também tá tomando conta e tudo Aí tá difícil Moçada Eu acho que eu achei o que era pra cá tá aqui Agora as formigas que foi embora Era uma trégua um pouco Acho que os cupim começou a tacar elas Acho que esse aqui assim né Vamos arrancando aqui Os pedaços aqui Ah acho que vai ser isso aqui É passa isso aqui né Eu tô é puro formiga Até nos olhos Cês nem imagina Essas formigas pretas aqui Ainda bem que não é tão bravo Essas formigas Se fosse formiga braga 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 Brava mesmo Eu tava lascado O remédio mesmo é o cupim É o cupim mesmo Então tem que catar os bichos Se fosse de formiga era mais fácil Mas é o cupim Eu fico pensando Como é que inventaram Esse tal negócio De remédio de cupim Eu acho que era pra pegar A casca de uma árvore lá Levaram o cupim Aí tomaram Aí falaram assim Mas trouxe dois cupim Não Vai com a casca Vai com o cupim mesmo Aí virou remédio cupim Mas era pra ser cacaz Com certeza Aí eu acho que tá bom também né Não é possível Que a dona Adir vai querer um quilo de cupim Pra fazer chá Aí ó Ó Chique 10 Eu acho que dá Aí eu vou voltando com o remédio Aqui acho uma cara de cupim zero Aqui Baixinha Sem formiga nenhuma Aí ó Tem uma ali ó Já acabei de achar outra ali ó Certeza Que não tem nenhuma formiga É eu na vida É nóis Mas tá bom Eu acho que isso aqui vai dar E vamos lá Voltar a palida Da magrela do Bineiro Moçada Vai Vamos botar esse trem Vai põe lá o parafuso Que não tá Não tá indo O que que não tá indo? Põe o morter do balanço aí O parafuso Mas tá tudo certo aqui? Põe a pincel Aqui ó Aqui Ah Ah Você não explica Magrão fez essa pintura aqui Que não tá valendo nada Não tá valendo nada Não Agora minha pintura ficou ruim Tá saindo tudo Vai aqui É assim mesmo Força hein Pra baixo Você não tá forçando Força Força Aí vai Joga 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 Você não tá jogando Ela não vai ó Mas por que que ele não solta ali o É depois Surtar alguma coisa embaixo Que depois ele vai dar trabalho Põe a porta É Então se não sortar a rosca mais aí Que é o jeito né Não Vai ficar mais mole né Depois aperta de novo Ah não Deixa assim mesmo Vamos na força mesmo Não Não vai entrar assim Vai Dá o jeito de entrar Olha a nossa evolução Nossa É isso aí moçada Vine Oi Não Vou lá ver já Vai morrer lá Vô tô indo E é isso aí moçada Terminamos o vídeo por aqui O Brindis que vai sortar o vídeo lá no canal dele Da Da montagem Da desmontagem Da motoca dele E é isso aí Esse é o nosso terceiro motovlog Espero que vocês tenham gostado Fiquemos por aqui Deus abençoe os queis Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as próximas notificações Comentar aqui embaixo se vocês acham do vídeo Siga em nós Nas redes sociais No Instagram TikTok Kawaii Facebook Abimael Ranieri É nóis Não no Facebook não No Facebook é só Abimael Abimael É isso aí Fui Olha só Ainda vai ter que resgatar um pato aqui Igual a moçada Ô meu filho Olha onde é que ele foi Se já Tem que catar ele antes dele Entrar aquele buraco Mas não depois Dá mais trabalho Ainda vai ter que agarrar tudo Com as coisinhas da frente ali Pra catar ele Pera aí meu filho Pera aí Pera aí Pera Não entra lá não Entra lá não Aqui Catei 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 Pera Pera Deixa eu Pera Mas pera Pronto meu filho Aí pronto Não Não solta Ai meu filho Não deram Não deram Ai brota Eita Aí cadê Subiu Aí dorme aí com teu irmão Agora sim Pera 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 Pera